Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo. Dessa vez aqui, vim falar que sim, eu fiz outra Wubbox. A Wubbox de planta épica, como vocês podem ver aqui. No começo ela veio um pouco, meio bugada, né? Em toda lagada, em toda bugada, né? Saiu voando. Mas agora eu já arrumei ela, já botei ela aqui normal, ó. Olha só como ela tá, ó. Muito boa, mano. Eu vou tá deixando o link na descrição. E é isso mesmo que eu queria avisar pra vocês. E tchau!